Olha aí pessoal, mostrando aqui meus periquitos australianos Eles estão ali dentro da alqueira, ó A alqueira que eu fiz de papelão Aí eles fizeram outro furo ali, ó Tinha dois furos e eu tampei um, aí eles abriram um pequenininho ali Estão acasalando Eu quero mostrar que a fêmea ficou curada totalmente, essa daqui, ó Ficou curada totalmente do problema no olho que ela tinha Que era nesse olho Vejo que ficou boa já Tá aí toda feliz, saudável É tipo uma bactéria que tinha dado no olho dela Como se fosse uma espécie de boba aviária Eu fiz o tratamento com Neuflox Pinguei uma gota de Neuflox no olho E passei óleo de copaíba em volta do olho Não pinguei dentro E dei uma gota de Neuflox no bico dela também Fiz isso por três dias Depois parei Eu vi que ela já tava melhorando E aí eu parei Tratamento com três dias E aí ela ficou boa Aí vou mostrar pra vocês E ela tá totalmente saudável Um pedaço E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL